Seguimos aqui com o Balanço Geral, Moisés Stuker. Tá me chamando mais uma vez porque a nossa comunidade chama, a gente vai, né? Vamos trazer uma história de um buraco na região norte aqui de Blumenau. Já tá fazendo aniversário o buraco, viu gente? Inclusive é a segunda vez que a gente vai lá e o buraco continua aberto. Conta aí, Moisés. Olha, Rodrigo, eu e o cinegrafista Adriano Raulino, a gente veio até o bairro Topava Central, na rua Arthur Fischer, porque os moradores já estão reclamando de um probleminha aqui na rua que já tá fazendo aniversário. Você sabe, né? A comunidade chama e a gente vem até o local pra atender o pedido. É, Rodrigo, os moradores aqui da rua estão enfrentando este problema aqui. Mostra aí, Adriano. Um buraco aqui no meio da rua que inclusive, olha só, já tá nascendo até mato, porque na verdade é um problema que o pessoal aqui tá convivendo desde mais ou menos outubro do ano passado. Inclusive, a nossa reportagem já esteve aqui, a repórter Gabriela Milanese já conversou com os moradores. A gente confere um trechinho dessa reportagem. Hoje o Me Chama Que Eu Vou é aqui na Itopava Central, na rua Arthur Fischer. E o motivo? Vem comigo, Vini, aqui ó, esse buraco no meio da rua. Os moradores alegam que esse buraco aqui, que deve ter mais ou menos um metro de profundidade, ele está aqui desde o ano passado. É, desta vez os moradores até improvisaram aqui um cavalete, até porque se um carro cai com a roda aqui, né, com certeza o estrago é bastante grande. Porque o buraco, apesar dele não ser tão grande, mas ele é bem fundo. E olha só, parece que tá acontecendo uma erosão e a qualquer momento, né, pode sim aumentar esse buraco. Aqui ao nosso lado a moradora Fátima, que chamou a nossa equipe de reportagem na outra vez. E até agora, já vai fazer aniversário, esse buraco continua na rua? Continua, infelizmente, né. Até já dá de cantar parabéns pra ele, né. Porque como vocês podem ver, essa fita já tá arrebentando, esses cavaletes já tá, né, se estragando. De tanto esperar e não vem ninguém. Aqui entra muito caminhão, que tem uma fábrica de móveis ali atrás, né. E então, quando dá os encontros, é bem perigoso, né. E a não ser as crianças que passam aqui também, né. O que vocês esperam? Que a prefeitura tome uma providência e venha arrumar isso aqui, né. Porque vai chegar o outubro do ano que vem, esse buraco tá aqui, né. Então, eles também têm que ter um pouquinho de responsabilidade, porque quando é pra cobrar imposto, as coisas, eles cobram, né. Mas, pra vir arrumar, eles não vêm. Tá aí o apelo da população aqui da rua Arthur Fischer, no bairro Topava Central, né, Rodrigo. Até porque a gente pode ver que já faz tempo que esse buraco tá aqui. A gente viu, inclusive, a reportagem da Gabriela Milanese. E até agora, esse problema não foi resolvido. E a população espera aí um retorno da prefeitura. Um retorno aí, quem sabe, da Samai, né. Pra resolver esse problema e fechar esse buraco aí que causa um certo risco pros moradores aqui da região. A gente segue acompanhando esse problema e qualquer novidade, a gente conta aqui no Balanço Geral. Com você, Rodrigo.